Música Estava o senhor Tom Pato Sentadinho em seu telhado Quara-qua-qua-qua-qua Sentadinho em seu telhado Quando recebeu uma carta Quero o pato ser casado Quara-qua-qua-qua-qua Quero o pato ser casado Com uma bonita fata Sobrinha de outro pato Quara-qua-qua-qua-qua Sobrinha de outro pato Ao receber a notícia Até caiu do telhado Quara-qua-qua-qua-qua-qua Até cair do telhado Seu chapéu ficou rasgado E o bico machucado Quara-qua-qua-qua-qua-qua E o bico machucado Foi levado a se curar Lá na rua do mercado Quara-qua-qua-qua-qua-qua Lá na rua do mercado Pelo cheiro da comida Pelo cheiro da comida Há, lá na rua do tempo Sete vidas tem o pato Quara-qua-qua-qua-qua-qua-qua Sete vidas tem o pato O celular do pato Olá, Pato Ah, me desculpe Você quer um pouco de silêncio, não é? Bem, então pode deixar que eu... Ah, é mesmo Silêncio, claro Ah, um celular novo Parece sofisticado O que pretende fazer com ele? A primeira coisa a fazer é escolher o toque do celular A primeira coisa a fazer Ah, que música divertida Parece que não é só você que gosta do toque do seu celular, Pato Isso virou uma verdadeira festa Pronto, agora sim Sozinho novamente Ah, um passeio tranquilo e sozinho A Ellie está te ligando Ah, entendi A Ellie ligou porque queria ouvir o toque do seu celular de novo Bem, dá para entender por quê É o Pocoyo Ele deve querer ouvir o... Ah, Pato, volte Essa música é tão divertida Colocou o telefone no modo silencioso Isso significa que ninguém mais vai incomodá-lo Bem, acho que faz sentido Olhe Todos os seus amigos estão aqui Por que não deixa seu telefone aí e se junta a eles? Pato Seu telefone Ninguém ligou Que estranho Ninguém de novo? Então, de onde está vindo esse zumbido? É só a sonequita roncando Parece que foi alarme falso Ah, eu sinto muito, Pato O bolo acabou Mas ainda há muitas cenouras Pato O que está jogando no celular? Bem, parece divertido Mas não seria mais divertido brincar com seus amigos? Não, não jogue Pato Parece que o Octopus precisa do seu telefone Não tem problema, não é? Poxa, parece que o Octopus pediu uma pizza E a Ellie mandou mensagem para todos os seus amigos E aí está aquela música divertida Não é legal, Pato? Uma festa com pizza Ah, agora sim Tchau, tchau Até breve Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Senhor Patão Olá, pessoal! Oh, e o pato? Opa! Minha nossa, pato, parece que está difícil você conseguir acompanhar. Ah, não, pato, eu não quis dizer que você é jovem demais para acompanhar os outros. O que foi? Ah, são óculos escuros. E parecem de um adulto. É assim que se usa óculos de sol? Não! Assim está certo? Não! E assim? É assim que se usa? Sim! Você está muito estiloso e parecendo um adulto, pato. O que foi isso, pato? Você acha que precisa de um nome novo? Algo que combine com o seu novo estilo? Ah, já sei. Senhor Patati. E que tal, senhor Quacquac? Não. Ah, senhor Sombra? Ah, espere, já sei. Que tal senhor Patão? O pato quer saber se vocês gostaram do nome senhor Patão. Sim, nós gostamos. Sim, eu acho que é esse senhor Patão. O nome perfeito para um pato adulto. Eu acho que o senhor Patão está tentando te dizer, Pocoyo, é que ele é grande demais para brincar com blocos. Senhor Patão, por que você não mostra para o Pocoyo que você já é crescido? Ah, você também quer ser grande, Pocoyo. Uau, você parece mesmo um adulto, Pocoyo. Uau, uau. Opa. Olá, Soninho. Uau. Olha só esses adultos maneiros. Sim, sim, Soninho. Nós sabemos. Você também é grande. Bem, aqui estamos nós. Todos grandes. Sim, senhor. Três caras maneiros. Hum, ufa. Olá, Ellie. Eu acho que a Ellie quer que vocês brinquem. Ah, claro, eu esqueci. Parece que o senhor Patão e os demais são adultos demais para brincar. O que é isso? Ah, vejam. A Ellie está brincando de pintar. Que legal. Ah, parece que esses três já são adultos demais para brincarem de pintar com os dedos. Vejam. Agora a Ellie está brincando de construir com blocos. Meu favorito. Ah, adorável. Nada melhor do que brincar com um trem legal desse jeito. Olha, senhor Patão. Eu sei que vocês já são crescidos e tudo mais. Mas vocês não acham que estão levando isso muito a sério? Não, senhor Patão. Não fique zangado. O Pocoyo não pôde evitar. Ele não é um adulto de verdade. Ele só estava fingindo. Assim como você. Ah, vejam. Uma bola. Por que vocês não brincam com... Ahem, quer dizer, jogam bola. Não se preocupe, senhor Patão. Adultos também jogam bola. Isso aí, isso aí. O que vocês acham? Vocês acham que o pato deveria se juntar aos seus amigos? Sim, ele deveria. Um viva para o pato. E um viva para os amigos. E um viva para o Pocoyo. Tchau, tchau. Até breve. Tchau. Eu tenho um amigo com o chapéu verde. Patinhas laranjas e um bico forte. O corpo amarelo e os olhos grandes. Asas pequenininhas e um coração bem forte. Seu nome é pato. Amo ele muito. O tempo voa quando estamos juntos. Seu nome é pato. Ele vem brincar quando está contente. Sempre fala quá, quá, quá. Com seu chapéu verde. Amo de paixão. Hoje estou feliz. É meu amigão. Brincamos com os carros. Com muita diversão. As tardes com o pato. É uma emoção. Seu nome é pato. Amo ele muito. O tempo voa quando estamos juntos. Seu nome é pato. Ele vem brincar quando está contente. Sempre fala quá, quá, quá. Pato, 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 o melhor. Pato, pato, te amo demais. Pato, 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 o melhor. Pato, pato, te amo demais. Pato, pato, o melhor. Pato, pato, te amo demais. Pato, 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 pato O Carteiro Espacial Olá, Pato. Você está elegante. Conseguiu um novo emprego? Ah, entendi. Agora você é um carteiro espacial. Que legal! E você tem um ajudante. Para quem é essa encomenda, Pato? Ah, é para o Alien Verde. E é uma entrega urgente? Bem, é melhor ir logo. Você não vai querer entregar sua primeira encomenda com atraso. E vamos decolar! De acordo com o endereço, a casa do Alien Verde deveria ser em algum lugar por aqui. Ah, é aqui. Pato, acho que este não é ele. Ah, entendi. Ele está dizendo que o Alien Verde se mudou e não mora mais aqui. Mas ele pode dar o novo endereço. Bem, segundo o novo endereço, o Alien Verde deve morar aqui. Parece que é um endereço errado. Mas não se preocupem. Os Tori Dori sabem onde ele está. Parece que não tem ninguém neste planeta. Opa, desculpe, Sr. Bola de Basquete. Ele disse que o Alien Verde também não está aqui. Mas esse é o novo endereço dele. Olha só, é o Alien Verde. Você finalmente encontrou. Ele quer saber por que você demorou tanto. Essa não. A VAMUS está sem combustível. A VAMUS está sem combustível. Painéis Solares. A energia do Sol vai levá-los de volta para casa. A VAMUS está sem combustível. Bem-vindos. Muito bem, Pato. O Soninho também merece levar algum crédito. Um viva para o Soninho! Tchau, tchau! Até breve! Tchau, tchau! O seu nome é Pato, A-T-O, 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 o seu nome é Ato. De novo, todo mundo comigo! Sem a letra P e A. Eu tenho um amigão, o seu nome é Pato, T-O, 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 o seu nome é Pato. Uma vez mais! Agora sim a letra P, A e T. Eu tenho um amigão, o seu nome é O, 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 o seu nome é O. Agora, de novo com todas as letras! Vamos lá! Eu tenho um amigão, o seu nome é Pato, P-A-T-O, 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 o seu nome é Pato. P-A-T-O, 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 o seu nome é Pato. P-A-T-O, 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 P-A-T O Banho do Pocoyo Veja! É o Pato! Olá, Pato! O que você tem aí? Sabão Uma escova E uma toalha O que você vai fazer com isso? Ah! Você vai tomar um banho! Ótimo! Minha nossa! O que aconteceu? O sabão do Pato, a escova e a toalha sumiram! Como ele vai tomar banho agora? Um momento de silêncio com Sonequita Uma toca de banho Toca de banho! Uma boneca Um telefone Telefone Tchau! Telefone! Puxa vida! Boa noite! Alguém está vendo o sabão do Pato? Lá está! Lá está o sabão! Bom trabalho! Você encontrou! Alguém está vendo a escova do Pato? Ela está com ela! Ela pegou a escova! O que é aquilo no patinete? É a toalha! A toalha! A toalha! Puxa vida! O Pato está muito bravo Porque vocês pegaram as coisas dele Eu sou o Pato! A toalha! E agora é hora do Fred Mandou. A maravilhosa brincadeira onde todos se levantam e fazem o que Fred manda. Fred Mandou pular corda. É isso aí, pule. Fred Mandou bater palmas. Vamos lá, batam palmas. Isso mesmo, palmas. Fred Mandou girar. Gere. Muito bem. Fred Mandou. Acabou. Acabou. Ah, não. A escova do pato. E o sabão. Ah, pato. O seu sabão está... Bem aqui. Pato está pronto para usar a escova. E para usar a toalha. Um viva para o banho. E um viva para a toalha. Vamos cantar. É... Sim. origine Eu uso a toalha, e quando eu termino, o telefone toca, e o telefone toca, e eu uso a toalha, e eu uso a toalha, e o telefone toca. TENIS TRAPACEIRO Olá, Pocoyo! Olá, Eli! E olá, Pato! Ah, já sei! Vocês vão disputar uma corrida! Que divertido! Opa! Muito bem! Todo mundo pronto? Quando eu contar até três, vamos gritar já! Está bem? Preparados? Um, dois, três... Já! E o vencedor é... Pocoyo! Pocoyo! O Pato está pronto para a disputa de salto! Muito bem, Pocoyo! Excelente salto, Pato! Acho que já sabemos quem venceu! Como é? Ah, que azar, Pato! A Eli venceu! Minha nossa! O Pato não sabe perder! O que é isso? Acho que é um par de tênis de corrida muito moderno! Por que não experimentá-los, Pato? Por que não experimentá-los, Pato? Legal! Caramba! Ah, não, Pato! Esses tênis parecem ter vontade própria! Acho que agora você conseguiu controlar, Pato! Uau! O Pato quer saber se vocês dois gostariam de uma nova corrida! Muito bem, pessoal! Nos seus lugares! Preparar? Apontar? Já! O Pato venceu! Sim, Pato! Nós sabemos! Você é o vencedor! Bem, acho que já podemos declarar o vencedor! O Pato venceu! Viva! Opa! Acho que eles não querem mais disputar corrida com você, Pato! A Eli já notou o seu super tênis de corrida! Parece que esse tênis não quer sair do seu pé! Pato! Tênis feio! Tênis feio! Esse tênis está fora de controle! O que é isso? Bom trabalho, Soninho e Lagarta. Vocês conseguiram. Acho que você aprendeu algo importante hoje, Pato. Não vale a pena trapacear. Ideia maravilhosa, Pocoyo. O que vocês acham? Será que o Pato deveria ficar com o tênis? Não! Deixa aí! Muito bem! Um viva para o Pato! Um viva por jogar limpo! Tchau, tchau! Até breve! Loucura no patinete! Loucura no patinete! Olá, Pocoyo! Oiê! Olá, Pato! Ah! O que é isso? Patinete! 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 Hum! De quem é aquele lindo patinete rosa? Da Ellen! Por que será que isso está aqui? Talvez ela tenha esquecido! O que vocês acham? Será que eles deveriam levar de volta para Ellie? Sim! Leve de volta para ela! Leve para ela! Leve para ela! Leve para ela! Uh-oh! Uh-oh! Bom trabalho, Pato! Você anda muito bem no patinete! Parece que o Pato quer mostrar tudo o que um X-PAT consegue fazer! Uh-oh! Uh-oh! Uau! Haha! Fantástico! Você realmente sabe andar no patinete, Pato! Uau! Eu gostei do seu patinete de lagartas, Soninho! O Pato acha melhor vocês ficarem tirando fotos dele! Pelo menos até vocês crescerem! Minha nossa! Isso é mesmo impressionante! Uau! Olha só isso! Caramba! Eu acho que a Ellie não vai gostar muito disso! Mas, Pato, esse patinete é da Ellie! O Pato está se divertindo tanto que esqueceu! Caramba! Ah, não! Ah, Pato, não! Esse patinete é da Ellie! Lembra, Pato? Ellie, Ellie! Ah, o que você vai fazer agora? Você realmente acha que a Ellie vai gostar dessa... escultura? Tanto quanto ela gostava do patinete? Será que alguém pode dizer ao Pocoyo quem está vindo? A Ellie! A Ellie está vindo! Pato! É... É você aí? Olá, Ellie! Ellie! Talvez seja melhor não subir no patinete agora! Ellie! Puxa vida! Minha nossa! Sabe o que é, Ellie? O seu patinete está... quebrado. Eles vão consertar! Não se preocupe! Eles fizeram o melhor possível! É sério, fizeram sim! Você não precisa... abraçá-los! Quer dizer, você não está chateada porque o seu patinete quebrou? O que está acontecendo? Ah, já entendi! Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo o que a Ellie tem? Um patinete novo! A Ellie tem um patinete novo! Isso mesmo! E esse é um patinete muito bonito! Minha nossa! Essa preocupação toda por nada! Um viva para o Pocoyo! Um viva por dizer a verdade! Tchau, tchau! Até breve! Pato Bagunceiro Ah, você está escutando isso? O que é isso? Quem será que é? Será que algum de vocês pode me ajudar? Quem está cantando? É o Pato! Pato! Então era você! Eu não sabia que você cantava tão bem assim! Agora sim! Não tem nada que o Pato goste mais de fazer do que se limpar! Quantos banhos você já tomou hoje, Pato? Três? Ah, me desculpe! Quatro! É lógico! Mas é melhor você andar logo! O Pocoyo e a Ellie estão te esperando! Sim, é verdade! Estar limpo, sem dúvida, deixa o Pato feliz! Pato! Pato! Tome cuidado com... Ufa! Essa foi por pouco! Eu acho que a Ellie e o Pocoyo estão lanchando! O que será que eles estão comendo? Você quer um sanduíche, Pato? Pato? Ah, entendi! Muita bagunça, não é? Pato, por que você não sai agora? Eu tenho certeza que o Pocoyo e a Ellie já terminaram de comer! Sim, eles devem estar brincando de outra coisa agora! Mas de que poderá ser? Ah! Então é isso! Estão brincando com tinta e fazendo uma bagunça e se divertindo! Minha moça, sim! É... Ahm... Não se preocupem! Eu acho que o coitado do Pato simplesmente não quer brincar com tintas agora! Sabe, ele acabou de sair do banho! O que foi, Ellie? 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 Pocoyo! Sabe, Pato? Você não deveria se importar tanto em não se sujar! Sim, eu sei que você está limpo, mas... O Pocoyo e a Ellie pararam de pintar! Do que será que eles estão brincando agora? Não deve ser nada que faça tanta bagunça quanto pintar, não é? Bolo de Lama Bolo de Lama Poxa! Olhe! Isso foi incrível, Pato! Nem um pouquinho de Lama acertou você! Essa não! Espere um instante! Bem, Pato tentou tanto não se sujar, mas... Será que algum de vocês pode dizer o que aconteceu? Ele está sujo! Sim, eu sinto muito em te dizer, Pato, mas... Você está um pouco sujo de Lama. Veja! Pato? Pato! Pato! Sabe, estava tentando te dizer que... Se sujar, não é uma coisa tão ruim assim? Não, não, é verdade! Pense da seguinte forma... Você gosta de se limpar, não é mesmo? Bem... Não vai ser muito mais divertido se limpar... Quando você estiver ao menos um pouco sujo... Ah, veja só, que legal! Seus amigos até trouxeram sua banheira! Acho que o Pato descobriu que ficar um pouco sujo faz o banho ser muito mais divertido! E que, portanto, ficar muito sujo faz o banho ficar mais divertido ainda! Um viva para se sujar e se limpar depois! Um viva para o Pato, um viva para o Pocoyo! A gente se vê em breve na banheira! Tchau, tchau! Viajando com o Pato Olá, Pocoyo! Olá, Eli! Oiê! Quem deve ser? Pato! Puxa vida! O Pato disse que vai viajar de avião e que esqueceu a mala dele! Pato disse que precisa muito da mala dele! Eu levo! Espero que eles cheguem a tempo! Contos de fada do Pocoyo Olá, Pocoyo! Ah, o que é isso? História! Ah, parece que o Pocoyo tem uma história pra você! Era uma vez! Uma formiga que foi à praia! Eu adoro a praia! Ela pegou um avião E um navio E uma motocicleta Mas quando chegou lá, sentiu saudade do amigo Ai, tô tão fofinha! Então, ela ligou para o amigo dela, o dinossauro Você pode brincar comigo? Então, o dinossauro pegou um avião E um navio E uma motocicleta E quando chegou à praia Ele e a formiga se divertiram muito Fim Correr com uma mala é difícil, não é? Ótima ideia, Pocoyo! Ônibus! Vocês podem pegar um ônibus! Algum de vocês pode dizer ao Pocoyo o que é isso? É um ônibus! Um ônibus! Isso mesmo! É um ônibus! Agora vocês podem chegar ao avião bem mais rápido Ótima ideia, Ellie! Vocês podem pegar um trem Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? Um trem! É um trem! É um trem! Cardápio de números Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Ah, é hora de um bom almoço! Parece que o Pato está pronto para fazer o pedido Três sanduíches, muito bem! Três sanduíches! Minha nossa! Três maçãs! Três maçãs! Três maçãs! Minha nossa! Pobre Pato! Será que vocês podem dizer ao Pato quantos corações existem? Três! Três corações! Isso mesmo! Três! Avião! Parece que o Pato continua esperando pela mala dele Ah, aqui está! Bem na hora! Óculos de sol! Uh-oh! Ellie está zangada! Ela pegou um ônibus e um trem E correu até o avião Para trazer seus óculos de sol O Pato disse para você não ficar zangada Vejam, vocês também vão no avião Viajar é divertido Mas viajar com os amigos é muito melhor Vamos cantar Se você viajar de ônibus Se você viajar de trem Se você voar de avião Avião! Leve sempre a mala Mala! Sua mala! Viajar! Se você viajar de ônibus Se você viajar de trem Se você voar de avião Avião! Sempre leve sua mala Mala! Sua mala! Pato, o carteiro Olá, Pocoyo! O que você tem aí? Carta! Uma carta! Que maravilha! Seria ótimo se tivéssemos um carteiro para entregá-la Um carteiro! Fantástico! O carteiro disse que falta algo na sua carta O selo! Você se esqueceu do selo! O selo! Agora o pato-carteiro pode entregar sua carta Você pode dizer a Ellie o que o pato é? Ele é um carteiro! E ele tem uma carta para você, Ellie! Ellie também tem algo para o carteiro? Oh-oh! Está faltando alguma coisa na carta, Ellie! Você pode dizer a Ellie o que ela esqueceu? O selo! Ela esqueceu o selo! Agora sim o carteiro está feliz! Surfando na internet com Ellie Oi, Ellie! Ellie, Ellie, Ellie! Procure! Procure, Ellie! O Pocoyo quer que você procure uma palavra em seu computador Enviar! Receber! Ellie está procurando por enviar e receber Lagarta envia flores Soninho recebe as flores Soninho envia um presente Lagarta recebe o presente Mais! Vamos ver mais vídeos de enviar e receber Enviar Receber Enviar Receber Enviar Receber Obrigado, Ellie Sim, obrigado, Ellie Bom trabalho Puxa vida! O carteiro Pato está muito ocupado hoje O que é isso? Uma carta! Uma carta para a lojada! Ah, veja! É uma caixa! Uma caixa para Fred Minha nossa! Pobre Pato! Tinha muitas cartas e caixas! Roda das cores Bem-vindo ao nosso show! A cor de hoje é... Azul Todos procurando por alguma coisa azul Hum... Alguma coisa azul? Vejamos o que vocês podem encontrar Muito bem! Vamos ver suas fotos Um lápis azul Um balão azul E uma mochila azul Ótimo! Continuem procurando por coisas azuis Uma porta azul Perfeito! Uma raquete azul Excelente! E isso? Você sabe o que é isso? É o Mário de Azul! Muito bem! Um Viva para o Azul! Ele disse que eles sentem muito por lhe darem tantas cartas e caixas Mas será que você poderia fazer só mais uma entrega, por favor? Minha nossa! Quantas caixas! De onde está vindo essa música? Das caixas! Das caixas! Veja, carteiro Pato! São todas para você! É uma festa! Que maravilha! Vamos cantar! Carteiro, carteiro! Isso é uma carta! Carteiro, carteiro! É uma carta com um selo Carteiro, carteiro! Pato, carteiro! Carteiro, carteiro! Esta é uma caixa! Carteiro, carteiro! Uma caixa com um selo! Carteiro, carteiro! Bato, carteiro! Carteiro, 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 carteiro! A Sala do Pato Olá, Pato! Que bela sala! Tem um sofá, uma mesa, um tapete e uma TV. Maravilha! Ah, veja! Seus amigos estão aqui! Oi, Pato! Pato, isso não foi nada gentil! O Show dos Irmãos Marcianos! Televisão Rádio Rádio Rádio! É o rádio! Rádio! É o rádio! Telefone Telefone, 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 Seus amigos estão aqui! Onde está a lagarta? Na mesa! Ela está na mesa! E onde está o pocoyou? Ela está no sofá! E onde está a lula? No tapete! Isso mesmo! Roda das Cores! Bem-vindos ao nosso programa! Vamos lá! E a cor de hoje é... Roxo! Muito bem! Todos procurando por algo roxo! Vão! Hum... Alguma coisa roxa! Muito bem! Vamos ver suas fotos! Uma bola roxa! Uma sombrinha roxa! E um copo roxo! Bom trabalho! Continue procurando por coisas roxas! Um carro roxo! Perfeito! Uma berinjela roxa! Linda! Isso! Vocês sabem o que é isso? Um alien! Um alien roxo! Um alien roxo! Um viva para o roxo! Um alien roxo! Pato! Isso não foi gentil! Eles são seus amigos! Onde será que os seus amigos estão, Pato? Eles não estão se divertindo muito! Pato! Pato! Pocoyo, o pato gostaria que você se sentasse no sofá Isso mesmo, Lola, sente-se no tapete E a lagarta se senta na mesa Que divertido Agora todos podem assistir TV juntos Vamos cantar Bem-vindo à minha sala Meus amigos vieram me visitar Assistimos TV Um sentar na mesa Um deita no tapete E outro no sofá Sofá, mesa, tapete, trezeiro, telefone, rádio Um senta no sofá, um sentar na mesa Um deita no tapete, assistimos TV Adeus, amigos Ah, olá, pato O que está acontecendo aqui? Você está empacotando todas as suas coisas? Você está partindo? Caramba Mas, pato, você não está partindo de verdade Então, é isso mesmo? É hora da despedida? Você quer dar adeus à sua Nikita? É hora da despedida? Mas, pato, você não está partindo de verdade Quando se deixa despedida? Mas, pato! Seder um ад, costou Lá rugby Temos duta E aDIE Vem Lá super Pato, você tem mesmo que ir? Minha nossa, é um avião Ele vai mesmo embora Mas Pato, você não pode ir Fique, por favor Talvez, se nós pedirmos, ele fica Preparados? Por favor, Pato, fica Fique, por favor, Pato Ah, sinto que não adiantou Então, é isso mesmo Chegou a hora de dizer adeus ao Pato Vamos todos dizer adeus ao Pato Vamos lá? Adeus, Pato Adeus, Pato Adeus Tchau, Pato Tchau, tchau Sim, acho que o Pocoyo e a Ellie estão cansados dessa despedida, Pato Isso é tão triste Tchau, Pato Ele voltou Ele voltou Viva Você nos enganou desde o início, Pato Vamos fazer uma festa de boas-vindas Pocoyo O que você está fazendo? Minha vez Sua vez? Ah, entendi Isso tudo é só uma brincadeira Cada um de vocês se despede e depois volta pra casa novamente Maravilha O que vocês acham? Será que o Pocoyo deveria brincar de se despedir? Sim, é a vez do Pocoyo brincar Tchau, tchau, Pocoyo Nós vamos sentir sua falta Ah, isso é divertido Um viva por ir embora E um viva por voltar pra casa Tchau, tchau Até breve Cuidando dos bebês Olá, Pocoyo Olá Vejo que saiu para passear Ovos de galinha Que estranho Onde estará a mãe deles? Ah, que maravilha Mas nem sinal da mamãe É melhor você cuidar dos pintinhos até que ela volte Acha que consegue? Sim, Pocoyo cuida deles Jesus Tchau Tchau É melhor ir atrás deles, Pocoyo. Acho que precisam aprender a se empuleirar. Ah, muito bem! Parece que você precisa de ajuda, Pocoyo. Que tal chamar o Pato? Não, Pato. Ele ajuda Pocoyo. A Ellie. Aposto que ela daria uma ótima mãe. Ela ajuda Pocoyo a cuidar dos pintinhos? Que estranho. Alguém conseguiu fazer com que se comportassem. Mas quem? É Pato! Que surpresa! É uma mamãe galinha melhor do que esperávamos. Incrível! Você conseguiu! E agora, Pato? Voar? Mas galinhas não voam, Pato. Inacreditável! Minha nossa! Você é cheio de surpresas! E agora, o que será? Essa não, Pato! O que aconteceu com sua ninhada? Ah, a mãe deles finalmente os encontrou. Bem, é claro que os pintinhos precisam ficar com a mãe deles. Pobre Pato, talvez seja bom descansar um pouco. Pronto, Pato. Durma bem. Minha nossa! Parece que fez novos amigos para sempre. Que legal! Boa noite, Pato. E boa noite a todos. Meu Pato. Oh, vejam! É o Pocoyo e a Ellie. Olá, Pocoyo! Olá, Ellie! Oi! Minha nossa! Parece que eles estão discutindo. O que é isso? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo e a Ellie o que o Soninho e a Lagarta estão carregando? Presentes! Eles estão levando presentes! Isso mesmo! São presentes! Hoje é aniversário do Pato. Não me diga que vocês esqueceram. Culpa sua! Não, não é culpa de ninguém. Vamos até lá e festejar junto com o aniversariante. Olha! Feliz aniversário! Seus amigos, sem dúvidas, estão animados com o seu aniversário, Pato. E veja só! O Soninho trouxe um presente para você. Flores! Que carinhoso! E olhe! A Lagarta também trouxe um presente para você. É um... Uma pedra. Maravilhoso! É um presente muito atencioso, Lagarta. Não, não! Parem com isso, vocês dois. Pelo menos a Lagarta lembrou de trazer um presente. O que foi, Ellie? Você também trouxe algo para o Pato? Ah, sim, eu entendi. Você vai dar ao Pato um piquenique de presente de aniversário. Feliz aniversário! Veja só, Pato. O Pocoyo também trouxe um presente para você. Ah, não! A bola nova do Pato estourou! Ah, Ellie! Pocoyo, o que você está fazendo? Feliz aniversário! Pato! Pato! O que é isso? Uma gaiola? Feliz aniversário! Ellie, ainda bem que você conseguiu tirar o Pato daquela gaiola para ele poder comemorar o aniversário. Onde está o Pato? O Pato está completamente engarrafado. Feliz aniversário! Minha nossa! Isso não deve ser nada divertido para o Pato. Pocoyo, não... Caramba! Parece que o Pato finalmente se cansou da briga de vocês. Copa sua! Ali, Pocoyo, eles não estão escutando nada. Talvez a gente consiga chamar a atenção deles se falarmos todos juntos para eles pararem de brigar. Preparados? Parem! Parem de brigar! O Pato está indo embora por causa da briga de vocês. Por que vocês dois não fazem as pazes e se cumprimentam? Amigos! Agora sim! Muito melhor! Mas vocês ainda precisam impedir que o Pato vá embora. Pato, você não vai embora de verdade, não é? Ah, isso é terrível. Ah, Pato, por favor, não vá embora. O que nós vamos fazer sem você? Ah, isso não é um ônibus de partida do Pato. É um ônibus de festa de aniversário. Pato! Eu acho que o Pocoyo quer que todos digam feliz aniversário para o Pato. Vamos lá? Feliz aniversário! Feliz aniversário, Pato! Um viva para aniversários! Tchau, tchau! Até breve! Chapéu Voador Oh, vejam! Aí vem o Pocoyo! Olá, Pocoyo! Ai! Ah, ah, ah! Opa! Minha nossa! Você está bem, Pocoyo? Será que algum de vocês pode contar ao Pocoyo que está fazendo tudo voar? O vento! É o vento! Sim, é o vento! Oh, vejam! Aí vem o Pato! Olá, Pato! Pato! Opa! Ah, não! O vento levou o seu chapéu, Pato! O vento levou o seu chapéu, Pato! Mas não posso se você não me disser o que há de errado! Como é, Pato? Você acha que sua cabeça fica esquisita sem o seu chapéu? Mas, Pato... Pato! Pato, pato Pato, pato, pato Brinca Pato Bem, eu acho que esse chapéu de ninho é lindo Você vai brincar agora? Uh-oh Pato, pato 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 Pato, por que você está se escondendo do Pocoyo? Ah, você está com medo dele rir da sua cabeça careca Ah, 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 ah Pato Brinca Sim, este é o problema com o chapéu de nuvens Ele acaba indo embora Ah, pato Você tem certeza que quer usar um vaso como chapéu? Caramba Esse não é você de verdade, é? Oh, com certeza não Isso é meio estranho Agora isso faz você parecer Isso está ficando ridículo Vamos todos mandar o pato parar Pato, pare Bem, acho que esse serve como chapéu Mas de verdade, você fica bem sem chapéu, pato Essa não Coitado do pato Ele está muito chateado O pato está com medo de você rir da cabeça dele, Pocoyo Sabe, pato Todo mundo tem alguma coisa que não gosta em si mesmo A Ellie disse que acha que tem as orelhas grandes demais E o soninho gostaria de não ser tão colorido assim E você, Pocoyo? Muito pequeno E o Pocoyo se acha pequeno demais Eu? Bem, para ser sincero, eu sou o perfeito Não, na verdade, eu me acho alto demais Mas amigos de verdade não ligam para essas coisas Amigos te amam por quem você é E não pela sua aparência O que vocês acham? Vocês ainda gostam do pato mesmo sem o chapéu? Sim, sim Nós te amamos, pato, mesmo sem o chapéu Pato, brincar Um viva para o pato E sua cabeça Um viva para o Pocoyo Tchau, tchau Até breve O que vocês estão fazendo? Já sei Fotografias Muito bonitas Eu gostei dessa aí, Soninho Quem será que tirou essas fotos? Ah, o pato, é claro Foi você quem tirou essas lindas fotos Bom, eu não quero atrapalhar Estou vendo que vocês estão muito ocupados Ah, o pato tem mais fotos para mostrar Do que será que elas são? Ah, flores Mas que surpresa Hum, parece que o pato tem mais fotos de flores para vocês verem Muitas, muitas, muitas fotos de flores Chega! Talvez você devesse tirar fotos de alguma outra coisa, pato Algo não tão, hum, florido Será que vocês podem sugerir algo ou alguém de quem ele poderia tirar fotos? Ah, eu, eu, eu Dos amigos O Pocoyo é o Elisoninho Isso mesmo, dos amigos Boa ideia Hum, tem que estar tudo no lugar, certo? Ora, vocês estão com uma cara muito séria Será que vocês podem dizer aos nossos amigos o que eles podem fazer para tirar uma foto mais feliz? Sorrir Sorriam Isso mesmo, sorriam todos Rápido, pato Tire a foto Parados Esperem aí Já vai tirar num segundo Opa Não ficou exatamente como você queria Não é, pato? Não, 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 pato Se acalme Nós sabemos que a foto não ficou como você queria Mas talvez vocês possam tentar novamente Assim está perfeito Ah, a Ellie esqueceu alguma coisa Perfume Perfume Naturalmente você quer estar bem cheirosa para a foto Preparados? Minha nossa Ah, pato Foi sem querer que a Ellie espirrou por causa do perfume Você vai tentar mais uma vez Muito bom, pato Olha só Parece que os seus amigos se divertiram fazendo caretas atrás de você, pato O pato não está satisfeito com nenhuma dessas fotos Minha nossa Ah, agora sim Acho que assim é melhor Ninguém por perto para bagunçar Coitado do pato Ele não está muito feliz Ah, aqui está uma foto fantástica Não? Ah, outra foto Outra Não? Uau, que foto linda isso daria, não é mesmo? Hum Talvez vocês três passaram dos limites Como vocês podem ajudar o pato a ver que suas fotos são realmente boas? Um tapete vermelho Parece que é um evento especial Por que não dar uma espiada, pato? Uma exibição de fotos Que fotos lindas Olha só quantas fotos Flores e amigos Poxa Poxa Isso sim é fantástico Sim, pato É uma foto maravilhosa E foi você quem tirou Vocês podem dizer ao pato Seus amigos dele gostam das suas fotos? Sim Eles amam as fotos deles Adoro Um viva para o pato Um viva por mais fotos Tchau, tchau Até breve O carteiro pato Ou se ao menos alguém pudesse entregar esse desenho a ela para você O que você precisa é de alguém que queira ser carteiro por um dia Hum, mas quem aqui iria querer ser o carteiro, Pocoyo? Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo quem poderia ser o carteiro? O pato 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 Sim E algo me diz que ele quer muito, muito esse trabalho Bem, é melhor você se apressar Você tem que levar uma correspondência, pato carteiro Então, o pato está levando sua primeira correspondência importante para ele É um longo caminho, não é, pato? Muito bem, pato Muito bem, pato Você fez a sua primeira entrega Sim, muito bom Ah, parece que você vai fazer a sua primeira entrega Você vai fazer a sua segunda entrega também É uma carta da Ellie para o Pocoyo Hum, essa brincadeira de carteiro é mesmo muito divertida, não é? Oh, Pocoyo, é legal receber uma carta de resposta, não é? É por isso que dizem que a melhor maneira de receber uma carta é enviando uma carta E quanto mais você enviar Pocoyo Pocoyo? Se você enviar tantas cartas assim Tenho certeza que você vai receber muitas outras em resposta Ah, eu acho que acabaram as cartas do Pocoyo por hoje, pato Ele já tem muitas Ah, cadê a Ellie? Bem, isso é um caixote muito grande Eu acho que é para o Pocoyo Pato, isso é muito difícil Até mesmo para um carteiro experiente como você O que será que tem dentro desta caixa enorme? Ela é quase tão grande quanto a Ellie E faz o mesmo barulho que a Ellie Outra entrega para você, Pocoyo O que você acha que tem dentro desta caixa, Pocoyo? Boa ideia, Pocoyo Vamos perguntar aos nossos amigos Então, será que alguém imagina o que tem dentro desta caixa gigante? Ali! É isso mesmo, é a Ellie Aposto que vocês descobriram por causa das orelhas, não foi? Minha nossa, parece que o Pato está com raiva Ah, veja só, Pato Parece que tem mais uma entrega no final das contas E parece ser uma entrega especial Para quem será que é? Isso mesmo Essa é para o Pato Um grande carteiro E um amigo ainda maior Um viva para o Pato Um viva para a Ellie Um viva para o Pocoyo Tchau, tchau Até breve Algo entre amigos Olá, Pocoyo Olá, Pocoyo Eles estão construindo um castelo Um castelo Um castelo Oh, Pocoyo Pocoyo Eu acho que isso não é uma boa ideia Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Pocoyo 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 Pato Pato Não tem por que vocês ficarem zangados um com o outro Não é culpa de ninguém O Pato queria mais tijolos E o Pocoyo só estava tentando ajudar Ah, vamos lá Façam as pazes Não Pocoyo Pocoyo Tchau. Ah, muito bem. Aí vem a Ellie. Talvez ela consiga resolver essa briguinha boba. Olha lá, Pocoyo. Meu! Tchau. 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 Poxa vida, isso é mesmo uma pena. Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo e para o Pato o que a Ellie acha que eles deveriam fazer? Serem amigos de novo, fazer as pazes. Eu acho que o Pocoyo e o Pato aprenderam que ser amigos é muito mais divertido do que ficar chateado um com o outro. Um viva para o Pocoyo e para o Pato. Tchau, tchau. Até breve. A dança do Pocoyo Olá, Pocoyo. Olá, Pato. O que você acha que é isso, Pocoyo? Pocoyo Poxa, que baita susto, hein? Não fique com medo, Pato. É divertido. O Pocoyo vai apertar outro botão. K-J-F-L-J-F-D. K-F-F-D-S-L-D-K. K-J-F-L-J-F-D. Ora, ora, veja isso. Ele fala e toca música. Você já sabe o que é, Pocoyo? Pato? Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo como se chama isso? Rádio! Rádio! Sim, é um rádio. Rádio! 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 Caramba, Pato, essa dança é muito... legal. Acho que o Pocoyo quer dançar também. Pocoyo dança. Aí está, Ellie. Aí, dança. Ah, mas que dança linda, Ellie. Pocoyo dança. Pocoyo dança. Você está escutando a rádio que toca música clássica. O que houve, Pocoyo? Pocoyo dança. Você não quer dançar? Ué, então por que não dança? O quê? Você não sabe dançar igual ao Pato? E você também não sabe dançar igual a Ellie dança. É isso? Bem, você pode não ser capaz de dançar igual ao Pato ou a Ellie. Mas eu sei alguém que com certeza você consegue dançar igual. Você pode dançar igual ao Pocoyo. Que tal, então? Mostra pra gente como é a dança do Pocoyo. Será que alguém aí quer ver como é a dança do Pocoyo? Talvez vocês devessem dizer pra ele que querem vê-lo dançando. Vamos, digam ao Pocoyo que vocês querem vê-lo dançando. Por favor, dança, Pocoyo. Ah, que divertido. E agora vamos todos dançar. Todo mundo, levante e dance. Ah, tantos jeitos diferentes de dançar. Todo mundo consegue dançar. Um viva para a dança. E para o Pocoyo. Tchau, tchau. Até breve.